Lost, eu chamei você aqui hoje porque eu tô na conta do melhor pro player de Bloxfruit do Brasil, cara. É sério, mano. Tipo, dizem que essa conta aqui é do youtuber, do tipo, do melhor youtuber de Bloxfruit do Brasil. Eu não sei se é verdade, mas então, eu tô na conta aqui do Breno RJ. Ele é meu amigo, ele me prestou a conta pra eu ver. E ele tem todos os itens do jogo, Lost. Sim, todos os itens, cara. Então, Lost, vamos testar, vamos ver tudo que ele tem aqui? Vamos, vamos. Mano, eu sei uma coisa que ele não tem, né? É única. Por quê? Essa foice aí? Ele tem essa foice. Claro, é a foice do Lost. Ele tem essa foice. Essa foice aí só quem pode ter é o Lost. Quer que eu pego ela? Parceria fechadaça com o Blox. Qual o nome dessa foice? Foice amaldiçoada. Não, no inglês, ali no baú, como ela fica. É Halloween, Halloween, Halloween. Halloween? Mano, ele tem todos os itens mesmo, velho. Hallow, foice, alguma coisa a ver. É, é, é. É que ele comprou também, ele comprou na minha loja, entendeu? Ah, entendi, então. Deixa eu pegar aqui a Dark Blade, né? Peguei, peguei. Porque, pô, a Dark Blade, né, mano? Olha aqui, olha aqui, se ele tem todas as frutas da loja. Todas as frutas? Provavelmente, né? Todas, até a bomba. Olha isso, tem da Bomb à Dragon. Vamos lá, vamos lá. Tá, tô abrindo aqui, continue. Mano, ele tem aqui, meu nome, ele tem todas as frutas. Bomb, Spike. Até a Bomb? Tem todas, ele tem todas as frutas. E o pior é que são todas que dá pra despertar, ele despertou. Todas. Nossa. É, ele tem todas as frutas. Ele tem todas as frutas, literalmente. Pega uma aí, baraluta. Ah, é verdade. Eu sempre tive a vontade... Como é que você não usou? Eu sempre tive a vontade de jogar de Rumble, porque dizem que é a melhor fruta pro PVP. E de Soul. Cara, eu vou testar essas duas, mas eu posso perder. Você tá de Buda, não é? Então, provavelmente eu posso perder, porque vai ser a primeira vez que eu vou estar jogando com a Rumble. Mas, mano, ele tá aqui com o Dragon. De que? Ah, de Rumble? É, tá de Rumble. Porque você sabe, né, que a Soul, ela assola praticamente a Buda. Então, vamos então? Vai, um. Pera aí, deixa eu ativar os bagulhos aqui, né? Ativa aí. Bora. Dois, três e... Tá, tem que tomar cuidado, porque... É, né, eu vou usar esse Dragon Tail. Dragon Tail. Tá, porque a sua fruta é muito forte, tem muita vida. O bom que eu já vou testar até a Dark Blade aqui. Toma. Eu nunca testei ela. Nossa, ela tem ataque legal. Não sei por que, tá travando muito agora o meu jogo. Toma. Se liga nesse ataque. Ah, eu errei. Tá. Nossa, desativei meu haki até no impulso. Beleza. Nossa, mas a Buda também arrebenta, mano. A Buda arrebenta. Galera, eu não sei jogar com essa fruta, tá? Toma. Se pega... Se pega... Pegou? Se pega... Não. Não pegou? Não. Eu quero ver o que é isso daqui. Esse daqui faz o quê? Ah... Caraca. Então esse daqui eu posso... Entendi. Deixa eu ver. Ah, calma, Lox. Eu tô vendo ataque. Deixa eu ver uma coisa. Ah, não tem charge. Entendi. Deixa eu ver uma coisa. Uh, que massa. Vai pra cima também. Eu achei que não ia pra cima. Tá, Lox. Vamos voltar ver. Vai pé? É. Vai. Parar de ser... Nossa, nossa. Deu muito dano, mas... Esse deu dano. Vamos ver esse. Nossa. Deu dano aí? Não. Deu, mas não muito. Toma. E... Meu Deus. Eu ainda tô aprendendo a usar ela, mano. Mas eu acho que eu vou ser bem ruim, mano. Cara, mas dizem que esse... Mano, nossa, mas aqui... É que a Buda, mano, ela é uma fruta muito boa. É que a Buda... Corpo a corpo, né, velho? Mas pior que ela não é pra PVP, a Buda. É só pra farm, tá ligado? Mas olha o tanto de vida que você tem. Cara, e também que eu sou bem nobizinho, velho. É que eu tô começando a jogar agora, rapaziada. Bloco e sujeito mesmo. Pior que não tem muito combo, tá ligado? De Buda. Só com... Ah, tem com o Electric Clown, né? Sim. Toma. Ah, eu não arranqueceu aqui. Nossa. Não. Beleza. Infelizmente. Beleza. Tá. Mas eu acho que se você pegar a Soul, você ganha, Limi. A Soul? Cara, eu acho que não, porque eu nunca joguei de Soul e você sempre joga de Buda. Nossa. Tá. Se eu usar estilo de luta, talvez eu ganhe, porque eu só tô usando o poder da fruta. É, com estilo de luta eu acho que eu sei ganhar, porque eu sei ficar assim, bem lindo. Porque eu só tô usando o poder da fruta, só, 3 horas. Beleza. Toma. Mano, se eu perder com essa conta, vai ser muito triste, velho. Beleza. Nossa. Caraca, Lodi. É que eu tô bem ruimzinho de mira. Beleza. É. Toma. Só pra eu tá não dar muito da minha. Arranquei o quê? Não. Toma. Ai, nossa. Mas uma só sua arranca todo o meu haki. Esse é o problema, geralmente. Aí, foi. Nossa, uma só sua arranca todo o meu haki. Eu ainda não sei jogar muito bem de Soul, é... De Rumble, não, mano. Vamos testar com a Soul? É que eu nunca usei também, sabia? Cara, mas eu gostei da... Eu gostei da Rumble. Ô, já dá pra tu pegar na tua principal se tu curtir. É, então. É isso que eu tô vendo. Eu tô usando aqui a conta do Breno, rapaziada. Pra ver qual fruto eu compro de Robux pra minha principal, entendeu? Bom. Deixa eu ver essa. Vamos de Soul agora? Ah, Soul. Nossa. É que eu queria trocar o estilo de luta, mas eu não sei trocar o estilo de luta. Cara, você acredita que eu... Ah, tem. Eu joguei o PVP contigo sem ativar o haki. Meu Deus. Ô, se liga. Vem cá. O quê? Ah, o Electric Claw pega por aqui, tá ligado? E como eu sei que ele já tem o Electric Claw, provavelmente... Ah, não. Mas eu não vou trocar, não, pra não dar o trabalho pra ele. Vamos aí? Vai lá. Vamos. Tá, deixa eu usar isso aqui. Você tá pronto? Tô, tô, tô. Cara, não tô vendo o Sol. Tô vendo agora o Sol. Vai. Um, dois, três e... Toma. Mano, eu não sei usar essa fruta. Vai ser a primeira vez que eu uso o Lost. Cara, tá ativado o seu PVP? Não, acho que não. É, esqueci. Pronto. Ativei aqui o PVP. Vai, Lost. Um, dois, três e... Valendo, Lost. Suga, Suga. Nossa, mas ela dá dano, hein? Nossa, mas ela dá muito dano, Lost. Toma aqui. É a tal da Sol, né? Nossa, ela dá dano. Com o estilo de luta, eu acho que é assim. Eu ganho agora, Tariada. Eu já comi seu Haki? Não. Não? Quer dizer, não sei. Já, já comeu, mas eu ativei de novo. Ah, já? Caraca. Tô rápido. Beleza. Aqui, mais um 60. Pior que o meu Haki, ele acaba muito rápido. Em dois tapas. O seu é um tapa da Buda que acaba com o meu? Então, a gente tá aqui. É, lógico. É a Buda. Tô no Kits. Beleza. Tá, eu acho que aqui com a Sol eu consigo ganhar, hein, Lost. Tá bem. Com a Sol eu consigo ganhar, se pá. Mano. Nossa, é a primeira vez que eu tô usando a Sol, mas que frutazinha gostosa de se usar. Caraca, mano. Você tá aqui, ele é coisado. Eu tô ligado, ele é pele guiado, né? É guiado, então. Nossa, que frutazinha gostosa. Tá, mas olha isso aqui. Uma só sua. É uma só, arranca toda a minha vida. Cadê a minha habilite? Toma. Beleza. Ai, soltou o meu botão sem querer, velho. Eu soltei o botão. Caraca, eu fiquei mó tenso agora. Boa. Tá. Sai aqui. Toma. Toma. Tô aprendendo, tô aprendendo a jogar. Caraca, a Sol é muito gostosinha de se jogar, velho. Nossa, que fruta delicinha, velho. Nossa, que fruta gostosa de se jogar, mano. Pô, divertido. Eu acho que eu vou usar a Sol, mano. Caraca. Você já viu quanto é ela? Que fruta massa, o quê? Ela é muito carinha. Ela é muito, como é que fala, difícil dele. Mas não tem problema não, tá ligado? Nossa, a vida já tá no... Minha vida tá no máximo, velho. Você quase não tirou nada. Você tirou uma vez só a vida minha. Nossa, mas olha o seu hacke aqui também. Tô menos solto. Tá. Boa. Toma aí também. Mas quando eu acerto também, né, Crazy? Quando eu acerto, arranca tudo. Mas eu tô tentando aqui jogar com tudo, tá ligado? Com tudo da conta. Eu quero aproveitar tudo que essa conta tem, porque eu não tenho essas coisas na minha, tá ligado? Então, mano, é muito divertido se jogar com isso, velho. Beleza? Um dia vai ter. Um dia, mano. Caraca, velho. Toma aí. Com a Sol eu tô jogando bem, eu acho, velho. Beleza? Boa. Ah, você vai... Nossa, não nem dá pra ter a BVP. Nossa, a Sol é muita pelona, né, velho? Muito. Já era. Aqui. Nossa. Então você pega assim, ó, no Mana Mana, assim, se você quiser vir, né? É, mas aí se você pegar no Mana Mana, acaba comigo também. Nossa, você já tirou meu hacke bem na hora que eu usava o poder aqui. Toma, agora tá na amarela a vida. Não. Nossa, aqui no meu tava sem hacke, eu não tava enxergando nada. Lembra que eu sou tanque. Infelizmente, eu lembro. Nossa, mas é um soco só seu que arranca tudo meu, velho. Ah, e também a Electric Cloud que dá muito dano, tá? Tô ligado. Beleza? A Buda é muito forte. Nossa, ainda bem que eu consegui fugir. Beleza? Ainda bem, né? É, eu fugi pra... Nossa, mas a Buda tem muita vida, velho. Toma. Não, é porque eu tô usando também o capacete do... 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 Como é o nome dele? Do quê? Do Hip Indra, que dá vida. Ah, tá. Mas é isso. A vida max é 11 mil. Toda vez que eu... Eu tô com 12 mil de vida. Toda vez que eu vou usar um ataque em você, você tira meu hacke. Esse ataque eu preciso do hacke, senão eu não vou conseguir. Beleza? É um hacke. Toma. Toma. Você tá acertando? Calma, tá mais ou menos. Nossa. Beleza. Meu Deus. Toma. Agora. Tu quer testar a Drago também? Eu vou testar a Drago ainda. Já era, Doge. Ai, você não foi. Não, é difícil, hein? Buda maldita. Foi agora, finalmente, cara. Buda maldita, velho. Caraca, mano. Pô, é muito legal essa Buda. Maldita seja, Buda. Que Buda maldita. Será que de Drago vem isso? Nossa, ela planta! Eu não sabia, olha aqui. Peraí, peraí. Ó. Putz, se eu soubesse, eu poderia ter assaltado. Eu lembrei agora. Ela planta e isso daqui te ataca, Loche. Ó. É, o quê? Olha aqui. Peraí, peraí. Tô trocando de fruta aqui. Além de te atacar, os girassóis ali me regenera. Ó. Olha aqui, eu ganhando vida aqui, ó. Olha aqui. Cara, eu peguei a Drago. Vai ser a primeira vez que eu vou jogar de Drago na minha vida. Vamos aí? Será que a Drago leva a Buda rápida? Nossa. Eu não sei nem transformar, cara. Sinto muito, mas... Ah, a transformation é o V. Tá, poxa. Fala que a Buda é mais forte do que a Drago, tá ligado? Quando você falar, vai estar valendo. Vai, valendo. Vai, valendo? Peraí, eu morri recentemente desse ativado depois. Ativei, ativei. Até me destransformei. Eu vou jogar um pouco destransformado e depois eu me transformo. Vamos lá, né? Vou fazer? Vamos. Vai, então. Nossa Senhora. Nossa, já quebrou meu... A Drago é a pelona, né? Nossa Senhora, né? A Drago é a pelona. Pior que eu também tenho a Drago, velho. Você tem a... Ah, é, né? Você tem ela. Sim. Toma. Nossa, a Drago é muito apelona. Será que se eu me transformar, eu ganho mais poder de ataque? Vamos ver. Toma aqui. Essa hitbox fica maior, tá? Eu sei. Toma. Nossa, quebra muito fácil. A Drago é forte? Não, ela quebra o Haki. Eu fico perdido pra saber onde você tá. Será que a Drago tem hit? Não, não tem hit, não. Toma aí. Toma. Ela quebra muito fácil o Haki, velho. Tô vendo. Já quebra aí. Eu fico perdido pra saber onde você tá. Tá aí. Ó, tô com... Nossa, mas a Drago é muito roubadinha, velho. A Drago é muito roubada, cara. Nossa, o bom é que o Breno tem muita energia. Toma. Tá, mas ó, se a Buda pegar aqui. Ó o que acontece, se a Buda pegar aqui. Ó, o que acontece. Vê, chama o menino. Toma. Toma aí também. Se não quebrar o meu Haki, eu ganho. Se não quebrar, né, mano. Mas o Se é complicado, né. Toma. Mano, a Buda é muito resistente, velho. Nossa, mas com a Drago também... Tem como errar os ataques. Com a Drago também é fácil de se jogar, mano. Mano, é isso que eu sou iniciante no Roblox, tá ligado? Mas com a Drago é muito fácil de se jogar, velho. Tá, sua. Acertou. Ô, viado, eu gosto muito do Electric Cloud porque é muito fácil de acertar os ataques. É, dizem que é o mais fácil de se jogar. Toma. Aí. Nossa. Nossa, mas a Buda, você tá regenerando feito maluco também, mano. Eu tô atrás de você que nem um louco. Tá regenerando feito maluco. Beleza. Com a Drago eu não sei jogar tão bem, não. Tudo bem que é a primeira vez que eu tô jogando de Drago, mas com a Soul eu joguei bem melhor. É porque a Soul... Passou, eu joguei bem melhor. É muito mais fácil de se jogar. Toma. É que eu não sei jogar com a Drago, tá ligado? Beleza. Meu PVP já não é lá aquelas coisas. Toma. Nossa, você tá com a vida cheia, mano. Tá bem que eu também tô, mas a Buda se pegar aqui também, ela deixa na metade da minha vida. Acertei? Não. Mas eu acertei. Não acerto não. Nossa, eu não tô acertando. Nossa, é muito... Beleza. Meu Deus. Toma, eu não tô acertando. Essa fruta é muito ridícula, deixada. Por quê? Pra quebrar raquinha. Porque é um ataque e quebrou raquinha. Sério? Nossa, mas essa também é um ataque e quebrou raquinha. Ali. Eu vi. É um ataque e quebrou raquinha. Eu vou ter que ficar como dragão. Por quê? Regenera a vida? Não, querido. Deve ter mais resistência. Ou tem a Fênix. Ele deve ter a Fênix. Fênix deve. Despertada. Nossa, eu tô... Mano. Nossa, foi pego aqui, hein? Eu? Pegadinha. Não tirou nada de vida, meu? Eu pensei. Toma. Na pegadinha do porzole, peraí. Toma, luxo. Nossa, tu vai de bala só com o assim, mano. A Drago é muito roubada, velho. Deixa eu passar, cara. A Drago é muito roubada, mano. Olha isso. A Drago é muito roubada. Me derrubou. Acertei? Me derrubou. Não sei pá não, hein? Tô sem Fúria. Não sabia que a Drago tinha essa Fúria, não. É. Toma. É que nem no... No Unifluid, né? Aham. Fúria. Nossa, mas eu sou... Mano, eu só tô vendo a rapaziada me chamando de muito noob, porque eu já deveria... Eu já deveria ter... Eu já deveria ter te matado, mano. Esse é o problema. Tô de Drago, cara. Não, pior que não. Não era pra eu já ter te matado. Você acha? Falam que a Buda em combate assim com a Drago ganha. Sério? Isso aí. Pô, mas isso é a Drago, né, mano? É a Drago. Tô dando dano agora? Tá dando um daninho aqui. Beleza. Mas o bom... Mano, eu tô te amassando com o estilo de luta, porque a Buda tem muita vida, mano. Tu tá acertando demais o estilo de luta. A Buda tem muita vida. Beleza. É que esse estilo de luta é o mesmo que eu tenho, tá ligado? Então... Toma. É um pouco mais fácil de se usar. Qual é? É o... Dragon Claw. É não o Dragon Tala? Uhum. Sim, esse mesmo. Toma. É, ele é um pouco... Ele é fácil de se jogar. Eu não sei se ele é fácil, mas é porque eu jogo com ele. Toma. Nossa, agora... Agora eu dei ali um bacana, hein, Loche? Agora deu, peraí. Peraí. Agora... Você quebra muito. Quebra muito fácil. Ah, porque esse combo aí também é muito OP, né? Um pouquinho. Beleza. Beleza. Minha vida tá em qual? Minha vida tá cheia. Nossa, esse combo aí que você meteu agora. Tô aprendendo a jogar um pouquinho com estilo de luta e dragon. Tô aprendendo enquanto eu jogo, mas eu acho que eu não tô jogando. Nossa, mas aqui se pegar também a Buda, ela já arrebenta, né, mano? Tá amarelo agora. Laranja? Tô. Eu fiquei com pouquíssima vida. Quase morri. Não dá bem a real. Quase morri. Beleza. É, eu acho que já era pra você, né? Eu sou imortal. Eu sou imortal. Eu sou imortal. Você é muito imortal. Olha o tanto de ataque que você tá tomando. Você é muito imortal, velho. Tá, mas agora do próximo você não resiste, não. Falei? É, já foi. Caraca, massa, mano. Pô. Gostou de jogar? Gostou da dragon, velho? Gostei. Não, já tem a dragon. Eu sei. Ah, é. Você já sabia, né? Só eu não sei como é a dragon. Caraca, velho. Pô, massa. Gostei, mano. Tem a fênix ainda, quer? Mano, vamos fazer assim, ó. Ó, vou fazer outro vídeo com essa conta. Aí a rapaziada comenta. Tomando tudo pra minha conta. Não, não, não. Aí a rapaziada comenta qual a próxima fruta vocês querem que eu use, tá ligado? Porque que nem, agora eu tô com a fênix e tal. Tem a transformation. Eu não sei como é a transformation. Ah. Caraca, ó. Esse aqui é a metade. Oi, esse aqui é massa. Muito da hora. A fênix é massa. Ó, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá de novo. A fênix é massa? É muito massa, a tori, ó. Toma. Caraca, mano. Oi. Olha aqui, olha aqui se essa espada dele tem todas as maestrias. Você tem a maestria dessa espada? Uhum. Mano, deve ter, né, velho? Eu quero ver os ataques dela, que eu ainda não desbloqueei. Deixa eu ver qual o nome. É Halloween, né? Halloween. Pera aí. Fruta do Lost. Quer dizer, espada do Lost. Olha aí. Ó, peguei aqui. Ele tem todos os ataques, ó. Tem esse. Calma aí, vamos lá pra fora. Olha lá, agora. Ó, o ataque é esse daqui, ó. Viu? Não, vem cá, ataque mim. Calma aí, tá voltando. Bom, se não der muito dano é porque... Ó. Pode ir? Pode. Tem esse. É, deu um legal. Nossa, chatinho. E tem esse daqui, ó. Esse daqui eu acho que vai dar mais. Nossa. Daí é muito... Já deu esse dano e não deve ter nada do Padre Sword, velho. Deixa eu ver. Status... Tem nada em Sword. Não, tem... É, tem nada em Sword. Nada. É. Nada. Pelo mil de vida. Pelo mil de vida? Caraca, mano. Ele é muito hypadinho, velho. Bom. Essa daqui é a conta do Breno Rio de Janeiro. Se vocês quiserem que eu faça outro vídeo aqui com a conta dele, é só comentar. E é isso, mano. Tamo junto aí, rapaziada. Aqui, ó. Ô, Crazy. Tu já viu o louco aqui em 1007 no meu rolo? É. Aqui, ó. Um boi. Tô indo embora. Tô indo embora. Tô indo embora.